jogada pelo próprio Atlético Mineiro e pelas redes sociais, e a gente divulgou também, a gente subiu nas nossas redes em relação ao jogador Nátio Fernandes que na minha opinião é o melhor jogador do elenco do Atlético Mineiro o Atlético informou que após o exame realizado nesta segunda feira, o atleta Nátio Fernandes teve constatado um estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda ele já iniciou o tratamento intensivo na fisioterapia, e aí o Atlético desejou boa recuperação ao jogador, e a gente subiu eu fiz questão também de ter o cuidado de subir essa informação falando que o Nátio deve desfalcar o Atlético Mineiro porque galera, vai que é um blefe eu sempre penso isso, eu sempre penso que pode ser um blefe gente, sempre penso que pode ser um blefe do time para poder esconder as melhores táticas, as melhores as melhores as melhores peças o Nátio é um jogador importantíssimo então eu acho que o Atlético pode estar também blefando, vai que está blefando e aí a gente vai e é surpreendido nesse jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro mas se realmente o desfalque do Nátio for confirmado nós então já temos um ponto positivo, vamos dizer assim apesar do jogador ter ser venado e aí independente de qualquer coisa a gente deseja pronta recuperação mesmo que ele seja de outro clube porque ninguém deseja o mal mas pensando desportivamente pensando nos 11 contra 11 não ter o Nátio Fernandes em campo é uma boa para o Flamengo porque o Nátio é um grande jogador o Nátio é um jogador de muita potência um jogador inteligente um jogador muito bom e que está dando dificuldade para os adversários fazendo aquela dupla com o Hulk atuando no Atlético Mineiro não joga o Atlético não confirmou que não joga só confirmou que ele iniciou a recuperação foi uma lesão leve o próprio Atlético Mineiro no comunicado disse foi uma lesão leve e ele já começou o tratamento logo deixou no ar se ele joga ou não joga se foi algo simples pode ser que ele jogue sim veremos vamos acompanhar as próximas horas que provavelmente serão também definidas não descarto que ele possa jogar ou de repente ficar no banco não descarto não vai depender dessa evolução e do que foi essa lesão leve porque lesão leve pode ser uma série de coisas o Gabigol teve um edema em dois dias estava treinando direito estava treinando super bem enfim são situações a gente não pode descartar eu não descarto vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas para ver se ele consegue a recuperação a tempo desse jogo de amanhã que é um jogo importantíssimo para o Flamengo na temporada e é um baita desfalque é um baita desfalque para o Atlético Mineiro hoje o Nath Fernandes está em todas as jogadas de gol do Atlético ele está em todas ou ele faz ou ele dá assistência então o desfalque do Nath Fernandes é absurdo é bem considerável é bem considerável então como muito bem falou a Isa jamais torcendo para ninguém se machucar e ninguém ter nenhuma lesão mas desportivamente sim que ele não tenha condição de jogo porque ajuda muito na hora do embate de um Flamengo que ainda não tem Gabigol ainda não tem Everton Ribeiro ainda tem alguns desfalques tem a volta do Arrasca tem graças a Deus a volta do Isla e também do Pires da Mota então vamos embora vamos para esse confronto com o Atlético Mineiro sem o Nath Fernandes que é melhor se ganhar amanhã do Atlético Mineiro não manda o Senna embora não pode ser porque isso aí é análise de resultado a diretoria tem que analisar desempenho desempenho são nove meses do mesmo trabalho com o time titular ou com o time reserva com o time titular com o time reserva o Flamengo sempre não mostrou uma evolução suficiente para mim para segurar o cara no cargo eu acho que é o que eu vou falar aqui eu falei aqui na época do Domenech muita gente criticou muita gente falou não é assim não é assim mas o problema é que cobra-se sempre do treinador o tempo inteiro quando a situação está ruim o treinador está na Berlinda o tempo inteiro e não se cobra da diretoria quem contratou o Domenech foi na diretoria quem contratou o Rogério Senne foi na diretoria quem manteve o Rogério Senne depois de um início ruim em 2020 que foi um início com duas derrotas o Flamengo perdeu para o Ceará perdeu não lembro para quem também não sei se foi para o Fluminense ou foi para uma outra equipe teve um início ruim ele balançou não demitiu porque não tinha opções segundo a diretoria não tinha opções não queria colocar um técnico tampão a gente debateu muito isso aqui essa situação então quem não cobra dos jogadores é a diretoria quem não cobra não cobrava falar com o Domenech não cobra hoje com o Rogério Senne é a diretoria e a diretoria é menos cobrada porque tudo cai em cima na conta dos treinadores o Rogério Senne tem os erros dele tem os erros dele tem muitos erros inclusive mas tem gente que está acima dele que escolhe contratar ele manter ele no cargo que enfim faz uma série de coisas e que precisa ser cobrada também porque senão vai sair o Rogério Senne vai entrar um outro treinador e vai continuar a mesma coisa o jogador tem que obedecer a ordem do treinador e fiquei bem chocado com essa informação bem chocado de verdade com essa informação de que o Senne queria dois treinos dois períodos de treino que é uma coisa que eu cobro sempre eu já falei pra vocês 300 vezes que trabalho é o que dá resultado não era o Jorge Jesus a figura emblemática do Jorge Jesus uma divindade que desceu não a gente trabalhava pra cacete ele fazia ele fazia a gestão do futebol do Flamengo era ele ele que tocava todo o projeto de futebol porque o futebol do Flamengo é largado é assim deixa o treinador lá no Ninho do Urubu e ele faz o que ele quiser não tem pressão não tem cobrança não tem ninguém da diretoria ali isso é importante ressaltar porque ele tinha sete pessoas uma baita equipe de excelência sete pessoas o Domi tinha três o Rogério tem três, quatro não é a mesma coisa ele tinha sete pessoas na comissão técnica dele então ele tinha ali todo o suporte pra que ele pudesse controlar várias áreas só responder eu queria perguntar pra Raíssa você também pode ter informação Isa mas a Raíssa tava acompanhando de perto a oferta do Outfac pelo Vitinho eu vou falar duas situações uma é com relação a questão do Rogério Senne que eu ouvi de um dirigente amigo meu e da Raíssa amigo nosso da Raíssa eu ouvi ontem eu vou falar do Vitinho já mas deixa eu só contar essa coisa antes que eu esqueça o dirigente falou assim o treino do Senne é espetacular o treino dele é espetacular não dá pra entender o treino dele é um dos melhores chega no jogo o primeiro tempo do Senne é o melhor primeiro tempo do Brasil o Flamengo arrebenta no primeiro tempo é o melhor primeiro tempo a gente acha que vai ganhar fácil detona todo mundo o problema do Senne olha e eu tô falando que a gente ouviu isso de um dirigente falando isso ele tem um problema sério na substituição e na leitura de jogo e outra coisa que falou Raíssa na beira do campo falou assim ele é excelente no Ninho do Urubu ele é péssimo na beira do campo então é isso que os dirigentes do Flamengo estão pensando dele nesse momento caraca e assim que loucura ontem eu trouxe uma matéria de bastidor falando algumas coisas relacionadas ao Rogério Senne eu falei isso a cobrança da diretoria é sobre esses apagões tem que resolver pra ontem porque cara o apagão eles falam que o apagão o time apaga conversando ontem com uma fonte ligada à diretoria ela falava assim olha tá havendo uma discussão lá dentro acho que a Raíssa tá sabendo disso uma discussão lá dentro metade da galera da diretoria quer vender o Vitinho metade quer que ele fique a metade que quer vender o Vitinho explica o seguinte salário dele nove oitocentos novecentos novecentos quenta mil ou novecentos mil Raíssa novecentos né cara eu tenho informação que o salário dele é menor né não não chega a tudo isso não sei se tem composição com luvas enfim o pessoal falou que são dois anos mais são dois anos mais de contrato seiscentos e cinquenta mil por aí seiscentos e cinquenta mil por aí dois anos mais de contrato ou um ano e pouco um ano dezembro agora um ano e meio né acaba em dezembro de 2022 o contrato então a gente está falando de dezessete meses vamos botar aí vamos botar oitocentos mil a gente está falando de treze milhões e seiscentos a proposta do outfac que a Raíssa trouxe com exclusividade era de quinze milhões de reais treze seiscentos mais quinze a gente está falando de vinte e oito milhões e seiscentos ah mas o Flamengo não fica com esses treze seiscentos o Flamengo deixa de gastar com o salário de um jogador que não está rendendo o que deveria render e aí o Flamengo tem à disposição os quinze milhões do outfac e mais treze seiscentos que gastaria de salário para gastar com o outro jogador o Flamengo tem vinte e oito milhões e seiscentos para gastar na contratação do jogador entre entre luvas contratação e tudo mais vinte e oito e seiscentos é o Flamengo gastou quarenta e poucos milhões e mais muito salário com o Vitinho será que não vale a pena nesse momento essa é a contestação de algumas pessoas da diretoria aceitar essa negociação de três milhões de dólares com mais o que você vai deixar de gastar com ele eu acho que é o momento eu acho que tem que liberar não estou falando mal do atleta ele não ele não quer mais jogar no Flamengo não tem comprometimento aí é problema dele a gente publicou o vídeo o vídeo viralizou a questão é a torcida não aguenta mais ficou claro a torcida está incomodada com o que ele está apresentando e o Flamengo deveria negociar é a minha opinião e a opinião de algumas pessoas internamente vou deixar vocês comentarem é o Vitinho ele tem contrato até dezembro de 2022 como a gente como a gente falou como acabei de falar aqui e aí se você não negocia ele agora papa tem duas situações né você ou você negocia ele por agora até o final do ano ou então no ano que vem ou você renova ou perde o jogador de graça se você não for renovar né então essa é a situação em 2022 se o Flamengo não negociar o Vitinho este ano vai chegar em 2022 vai ter que renovar ou você renova para você não perder de graça né ou você perde de graça porque quem vai contratar um jogador que vai ficar livre que vai ficar de graça em seis meses que pode assinar pré-contrato e que no final do ano está livre de graça sem dúvida nenhum então as pessoas ah porque o Flamengo investiu 10 milhões 12 milhões no Vitinho e 3 milhões é muito pouco gente investi em 2018 já passou tanto tempo de contrato contrato o jogador vai caindo a multa dele vai caindo realização de prejuízo Raíssa realização é exatamente não adianta prejuízo deixa ele pagar o salário simples não vai chegar proposta chegou ano passado uma proposta de 5 lá da Arábia também de 5 agora já tem 3 né por quê? porque está acabando o tempo de contrato dele então ele vai vai desvalorizando e aí em 2022 ou você renova ou você perde de graça ou libera ele para não terminar de pagar os salários igual o Renato Augusto lá na China igual o Berril aconteceu com o Berril o Flamengo liberou igual o Renato Augusto o time chinês vai fazer com ele porque ele já pode assinar pré-contrato salário alto o cara fala vou liberar ele para o Flamengo vou liberar ele para quem quiser para a Arábia também está querendo ele vou liberar o Renato Augusto porque eu deixo de pagar em 6 meses aí porra não sei quantos milhões de salário o Flamengo vai pensar assim ano que vem com o Vitinho vai acabar liberando ele de graça quando tinha 15 na mão agora e tinha 25 o dólar estava até mais alto estava quase 6 reais tinha quase 30 milhões de reais há poucos meses atrás a Raíssa também trouxe essa informação o cara vai ficar 5 anos no Flamengo para mim é um bonde vou falar aqui é um bonde vai ficar 5 anos no Flamengo nas costas do jogador